Em minhas pregações, costumo dizer que o ser humano gosta de pecar. Do pecado, nós, seres humanos, temos mesmo é medo das consequências. Quais lições difíceis você já aprendeu sobre as consequências de um pecado perdoado? Comenta aí! A graça combate a rebelião e a inquietação em sua essência. E o perdão divino nos oferece novos começos. Graças a Deus! O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus, hoje, quarta-feira, é Intercessor. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu, eu os perdoarei, conforme você pediu. Números 14, versos 19 e 20. Que beleza é a sua ação ao interceder por um povo rebelde. Moisés, o servo do Senhor, é também o intercessor, que intercede em favor do povo diante de Deus. Ele se coloca diante da presença do Senhor, nosso Deus, a fim de clamar pela misericórdia, pela clemência e pelo perdão divino. O pecado daquele povo foi muito grande e desagradou demais a Deus. Moisés sabia que este tipo de audácia de interceder com Deus pela vida do povo de Israel só seria válida se Deus, de fato, perdoasse a iniquidade daquele povo. Moisés argumenta que se Deus destruísse os israelitas por causa da rebeldia deles, o santo nome de Deus seria difamado. Assim, Moisés apela para a misericórdia de Deus e Deus é misericordioso. E por causa de sua misericórdia, ele perdoa todos os nossos pecados. Mas saiba que as consequências temporais da desobediência cumprem também os propósitos divinos em nossa vida. Quando Deus perdoou a iniquidade e a transgressão do povo, a glória de Deus se manifestou no tabernáculo e o brilho foi ainda mais intenso e mais brilhante. Da mesma forma, eu e você precisamos interceder pelos nossos queridos parentes e familiares. Precisamos acreditar na força e no poder da oração intercessora. Supliquemos a bênção de Deus para a nossa casa, para a casa dos nossos amigos, para a nossa família. Que eu e você possamos ser a semelhança de Moisés, servo do Senhor, um homem e uma mulher de Deus que intercede pelos seus. Que possamos orar a Deus no dia de hoje, suplicando que Ele não deixe de caminhar no meio de nós e entre nós. E que a graça divina nos seja favorável no dia de hoje. Que eu e você possamos interceder por todas as pessoas que desejamos encontrar um dia no céu. Interceda neste momento por seu cônjuge. Interceda pela maturidade espiritual dos seus filhos. Interceda por uma oportunidade de emprego. Interceda pela sua saúde. Interceda por algum amigo que esteja doente. Interceda pela sua salvação e pela salvação da sua família. Eu espero em Deus que você tenha um dia extremamente abençoado na presença do Eterno. Vamos orar a nosso Pai Celestial. Nós estamos desejosos, Senhor, de nos tornarmos intercessores. Assim como Moisés intercedia pelos filhos de Israel. Que possamos interceder por todas as pessoas com quem nos relacionamos. Para que elas possam ter o privilégio e a oportunidade de conhecer Jesus. Nos dê um dia abençoado na Tua presença que nós te pedimos e te agradecemos. No poderoso nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! Fica com Deus. Fica com Deus. A CIDADE NO BRASIL